Lançar comigo no passo de um cabocinho Bonita camisa, fernandinho Azul do mar Preparação de arroz do dia Gente, tá sendo transmitido Pro Brasil inteiro Quero pegar o azul Mostrando uma coisa É seu favor Que eu vou te dar Ainda vou E não que seja lá E não que seja lá É tanto amor Só que eu vou te dar Ainda vou E não que seja lá Pra deixar o cabocinho Bora, velho, marreiro Bora, velho, marreiro Vai, velho Valor da rua, a rua agora é com você É tanto amor Que eu vou te dar Ainda vou Enlou que seja lá Enlou que seja lá É tanto amor Pessoal que tá aqui no Lantara Vê que tá falando É você Ainda vou Vem pro pé Que no pé do chão Levanta bem Oh, oh, oh Bermúdeza